Olá, amores, bom dia! E aí, crianças, tudo bem com vocês? Olha só, antes da gente começar a nossa aula de matemática, vamos cantar a nossa musiquinha, tá bom? Vamos lá, todo mundo preparado em casa, prepara a mãozinha, vamos, todo mundo cantar, vamos lá? Um, dois, três, indiozinho, quatro, cinco, seis, indiozinho, sete, oito, nove, indiozinho, dez no pequeno bote, vinho navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou e o pequeno bote dos indiozinho quase, quase virou, quase, quase virou, mas não virou. Vamos lá? Bom, crianças, vamos lá começar a nossa aulinha de hoje, a aula de matemática e hoje a gente vai visitar, conhecer um novo número, tá bom? O número dezesseis. Qual o número que a gente vai te dar hoje? O número dezesseis, muito bem. A Tia Maria trouxe alguns objetos e algumas imagens para vocês contarem junto comigo, tá bom? Eu trouxe maçãs e aviões e aí a Tia Maria vai colocar aqui e vocês vão contar até chegar no dezesseis. Vamos lá? Vamos começar, né? Um, dois, três, quatro, vamos, crianças, vocês precisam contar junto com a Tia Maria, tá bom? Vamos lá? Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze e por último dezesseis. Quantas maçãs a Tia Maria colocou no quadro? Vamos contar de novo? Vamos contar de novo, vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze e dezesseis. Eu coloquei no quadro dezesseis maçãs. Agora, nesse ladinho aqui, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar dezesseis aviões, tá certo? Vamos lá contar o que é aqui, vocês contem junto comigo, tá bom? Para vocês aprenderem que hoje o número que a gente está estudando é o dezesseis. Então, vamos lá, vamos começar? Um, vamos lá, crianças, contem junto comigo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Dez, onze, tá ficando bonito, hein? Vamos lá? Doze, treze, quatorze, eita que lindo! Quinze, quinze e por último, dezesseis. Quantos aviões a Tia Maria colocou no quadro? Dezesseis. Então, vamos contar para ver se é isso mesmo? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze e dezesseis. A Tia Maria colocou dezesseis aviões e dezesseis maçãs. Hoje, a gente conheceu o número dezesseis, tá bom, crianças? Agora, eu vou apresentar para vocês a nossa tarefinha de casa. Como é que vocês vão fazer a tarefinha de casa de hoje, tá certo? A gente viu hoje o número dezesseis. Vocês vão contar quantas bananas tem aqui. Se tiver dezesseis, aí vocês vão colocar o número dezesseis aqui. Vocês vão copiar o número dezesseis. Peçam a ajuda da mamãe para vocês aprenderem a fazer o número seis. O um e o seis vai ser dezesseis. Dez mais seis é igual a dezesseis, tá bom, crianças? Capricha nessa tarefinha e até a próxima. Beijo, tchau!